E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do Tech Play com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estou trazendo o Galaxy M21s da Samsung para comentar sobre as dicas e funções da câmera aqui do aparelho, pessoal. Fazendo sempre aquele lembrete, quem ainda não é inscrito aqui no canal, deixa aquele like e se inscreve, pessoal, que isso ajuda muito mesmo. Se você já está inscrito aqui, show de bola, não deixa de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal, bora para o vídeo. Pessoal, já abrindo aqui de cara o aplicativo da câmera, está similar ao que a gente está encontrando aí nos Galaxy. A gente já vê aqui de cara a interface bem clean e bem tranquila de você ir utilizando. Logo de cara aqui você vê que ele conta com foco dinâmico na câmera e tudo mais. Vou começar aqui a fazer a parte de cima até a parte de baixo, tirar o máximo de dúvidas que você pode ter aqui quanto ao aparelho. Vocês já podem ver que ele tem leitor de QR. O máximo que você vai conseguir fazer aqui é o 4K, tanto na frontal quanto na traseira. Tudo a 30fps, pessoal, ele não faz 60fps. Infelizmente, mas já conta com 4K que é bem interessante. Só para confirmar aqui com vocês, frontal também fazendo 4K. Estabilização digital. Sempre é bom deixar claro isso também. Tem com HDR e tudo mais. Aqui na marca d'água, tem muita gente que tem aquela dúvida. É só marcar aqui essa opção. Isso é como vem por padrão, pessoal. Foto do meu Galaxy M21s. Como vocês podem ver aqui. Vocês podem alterar. É bem desativado. Caso você quer ativar, basta dar um toque aqui no aparelho. E mais sem nenhum tipo de mistério, pessoal. Tudo para poder você maximizar. Que você pode utilizar aqui com o aparelho. Método de disparo. Você tem algumas opções. Você consegue ativar o botão flutuante da câmera. Exibe palma que eu vou mostrar para vocês. Que é bem usual para a questão da parte da selfie. Para você estar utilizando. Você pode tirar foto e gravar vídeo. Usando a tecla de volume. Isso aí também bastante aparelho já conta com essa opção. Quanto mais opções tiverem. Aquela questão que eu sempre falo. Mais interessante o aparelho vai ficando. Passando aqui. A parte de configuração. Ele conta com flash normal. Você pode deixar ele ativado. Ou deixar no automático. Temporizador. Que é sempre interessante ter. Tem mesmo por uma questão de selfie. E tudo mais. Deixar o aparelho com tripé. Foto. Você consegue fazer até os 64 megapixels. O que acontece? Você vai fazer uma foto bem grande. Não acho tão usual. É melhor deixar até mesmo padrão. Porque normalmente você não vai imprimir essa foto. Você vai tirar. Mas caso você venha a precisar. Utilize o 64 megapixels. Porque você vai conseguir utilizar uma foto bem grande. Beleza? Caso você venha a imprimir a foto. Show de bola? A questão de qualidade não vai te proporcionar nada mais do que a própria padrão. Que já vem aqui. Que é o 3x4. Show de bola, pessoal? Os filtros aqui é o mesmo. Eles queimam que a gente veio para o Instagram. Nada muito além disso. Instagram obviamente mais completo. Mais a situação. O modo beleza já vem desativado aqui da câmera traseira. Caso queira ativar abaixo da um top aqui. Ele vai te dar algumas opções. Não está bem completinho. Eu já não acho tão interessante você deixar ativado. Mas a opção está lá. O mais interessante é ter opção. Para ver como você acha que vai ficar melhor para o seu tipo de uso, pessoal. Isso é o mais interessante. Partindo aqui para a opção no mais. Que você ainda consegue colocar aqui para personalizar. Deixar da forma que você acha mais interessante. Colocando desses itens lá para a tela inicial e tudo mais. Deixando bem claro aqui que ele conta com o modo Pro. A panorama. Panorâmica. Comida que muita gente acaba nem utilizando assim. Tem modo noturno, pessoal, para a câmera traseira. O que é bem interessante. Muita gente fica na dúvida se o aparelho faz câmera lenta. Algum tipo de tipo. Ele consegue fazer até um super slow motion. Que é essa opção aqui. E o câmera lenta padrão. E também faz o timelapse. Caso você esteja querendo pegar esse aparelho e está com a sua dúvida. Você pode pegar ele tranquilo. Porque ele vai ter esse recurso sim. Só abrir aqui o modo Pro. E o modo padrão. Você consegue controlar o ISO. Balanço de branco. E tudo mais. Não é uma questão tão ampla assim. Mas ele já vai te dar. Básico para você deixar a foto mais com a sua cara possível. Que é bem interessante. Quanto mais opções a interface vai te dando. Mais interessante vai ficar para você. Que eu vou conseguir fazer tanto com o ângulo wide ou o ultra wide. Bem interessante. A parte de foto também. Olha. O ultra wide. Que é bem mais aberto. E aquela questão pessoal. Quanto mais opções você vai conseguindo ter com o aparelho. Mais show de bola o aparelho vai ficando. Vai ficando mais interessante para o seu uso. E aqui você vai conseguindo destrinchar. Quanto mais opções ele vai te dar. Passando aqui para a câmera de selfie. Você vai também ter o foco dinâmico. Você vai conseguir dar uma ampliada de forma digital aqui no aparelho. Fazer um recorte e tudo mais. Parte de vídeo também. E aquela questão do exibir palmo. Vou mostrar para vocês aqui agora. Como é bem usual. Você vai fazer esse movimento. Marcar a palma. Vai dar um tempinho. Vai fazer. Tirar essa foto aí. Show de bola. Você vê que. Não é necessário eu ficar com a palma da mão. Ele já registrou. Faça a pose que eu quero. Ele vai registrar a foto. Bem tranquilo pessoal. É uma forma aí. Bem show de bola. Para você estar utilizando esse aparelho aqui. Mais uma vez. Vamos a comentar aqui na parte da câmera traseira. É a câmera principal aqui do aparelho. Quando você coloca na opção de vídeo. Ele tem a opção aqui. Para fazer. Você fazer aqueles desenhos. E tudo mais. O software aqui. E obviamente o hardware. Já permite você. E além do básico. Com esse aparelho aqui. Que é bem interessante. Para fazer. Fazer umas pirulas. Mais alguns desenhos no ar. Com esse aparelho. No mais pessoal. Eu espero que você tenha cumprido aqui. Na situação de mostrar as funções. Que esse aparelho aqui tem. Na parte de câmera. Então pessoal. É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Já deixa aquele like. Bota muito like aqui nesse vídeo. Para subir a hype desse aparelho. Aquele abraço. E valeu.